o cara dele é mais fácil ser matado que eu matar ele eu tô 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 torrando ele até eu tô torrando ele eu tô torrando ele o webzinho já nem passou cadê a cuma que eu não tô vendo até agora aí eu já vendo marcão hoje já foi o contrário hoje eles já vieram mais cedo e é que eles querem dominar logo aqui e aí então tá pai de water não sei não hein o lorde a cuma cadê você oi e aí tá no colher já puxa eles vão vir agora a loja tava em segundo velho aí chegou a cuma tá com uma matata o até não até não até com uma matata tá esperando aí ó é a cuma tá esperando hoje não morreu de uma vez é um milagre e ele tá dando estigma nos outros é e aí o akumai matou todo mundo só é pica cara tá nem no ranking já morrer de novo aqui ah vamos fechar esse jogo falou e aqui no negócio é com que a porra de mim quatro e quatro é só perda de tempo for não me falo e eu tô vendo aqui agora perdeu a graça eu sou mais assim como tava adrenalina e aí deixa o cara bater aí deixa eu abrir aí oi 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 não pula não não pula não ai ai E aí E aí E aí E aí E aí puta que pariu eu procurando a batendo não batendo no gate E aí e aí dá muito reflete vasco e fudendo a paragem chegou para que mata o webzinha enxado olha porra e aqui 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 no patrão e que mata que rechinha lida E aí E aí a nossa lida tô passando aqui o o e matar o ato é pô E aí o ordem mata isso bater como é que mateceu até miserável E aí e aí e aí e aí e aí e aí e a não tirei 9k só do ato deles e aí o rei e aí e aí o e aí e aí e aí e aí e aí eu tiro quantos cidadãos o dedo esperto desse botão reflete quando você acertar de e se acertar me diga que era isso morrer de ontem esse lixo tchau a fechinha aqui ó e eu tô dizendo tirei 7k na miséria deve ter o que uns 20 vai ser mamão também filha da ai tomar no chicote morre vivi a febre tá fora desse e tem alguém batendo lá no pulho para poder deixar no esquema e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O meu foi o seu. O meu discord caiu aqui. O de vocês também? O meu foi o que mudou? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o neve tá com dele de fb de mil anos cara doida tem que chegar mais e é e é que me mata aí e se matar é com um de vida acho que morrer na parte aqui para isso eu tô sem lá estou sem nada e aí e aí e aí e aí ai assado do porra né o amor relato leva aqui que eu vou matar ela o diabo foi isso olha o doido do que diabo de dele é esse doido um cara já em certeza de leve aqui dela não é possível doido ou não doido aí tá travado 30 eu peguei é doido eu sou fula egson e a senão doida x o marquinha fala a verdade fazer hoje eu não tô esperado e no meio-dia e todo dia dividir de flores o que é isso não pegou aí tá de brincadeira comigo tá de brincadeira para mim mais o ar eu também mais o ato é papai e nós estamos trepado de water agora 1 2 3 4 5 4 e aí 101 meu ping pô tu é louco é meu ping nunca chegou nem a 100 tá é pirando só e aqui tá errado eu acho que a internet que é ruim marquinha eu sou pior que tá todo mundo por internet ruim minha colega vitinho eu nunca que eu tenho que tá 30 aqui travado e meu ping é esse pão tu é louco é agora agora o meu subiu para 130 aqui também não bate nem 80 eu fui para 26 o meu foi para 28 cara sente só contar com dele tu é louco aí o fb tá demorando é uma vida para sair mano e é doida e pode ficar batendo nos outros a louca tem que bater mesmo porra eu chego em rua tá colado nem e pedra tá fuleg doido vai tomar no cú doido e aí 82 de ping por nunca que meu ping chegou a isso né tá louco é e aí e aí o outro Operador eu tô de exit lego mano eu jogo cê de levam não na eu tô de exit lego mano eu jogo senão de te lego não né eu tô mano porra o fb demora dois segundos e oi tem que chegar mais perto criatura se não não dá para reviver oi 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 O que é isso? O que é isso? Você está doido? Acho que eu vou ir pra baixo nessa cascarinha Eu tô jogando é lagado, mano, não é brincadeira não Eu sei, cara, não é brincadeira não Ei, qual é? Qual é? Já vou te lag aqui e tentar reabrir, mas se continuar eu vou jogar minha foto, tá louco Ninguém sente sua foto não, Thiago Ficar jogando lagado nada, pô, estou dando FB, demora dois segundos pra sair, tá louco O cara sente logo, pô, o cara que joga a lisa de trojenta é doido, né? Você sentiu, cigano? Poxa Lorde Akuma Depois que ele perdeu o King Ah, fofa Depois que ele perdeu o King, mano, tá assim Já tô fazendo três missões ao mesmo tempo dele Poxa E cadê tu, Vitinho? Aonde? No jogo Tô no meio aqui da moju Tô no Conker, porra Ah, não tô mais jogando, não Mas tá todo mundo no bolso aqui, tá? Mas tá todo mundo no bolso aqui, tá? Pode ir com uma de rigor Não, agora eu tô aqui fora, não tem como entrar mais Sai, papai Tem que ser da Céu, a Conde Tivete, Ruan é brabo E tá jogando ainda, esse viado? Que ele rapou todo mundo aqui embaixo É o Ruan Trojan, pô É o outro É o outro Ruan que tá aí Esse aliás matando aliado Esse, esse, esse é, esse Ruan mesmo é bom mesmo, se o cheiro Ah, eu tô querendo relemar Ah Caraca, caraca, caraca Caraca, caraca Eles nem falam, doidinho Porra, isso Isso aqui tu gosta Isso aqui tu gosta Mata não, doido Porra, meu irmão Quer pegar aqui o fácil, vai matar a enemy Queria testar, Lorde Vai pegar a enemy fácil Claro, tava sugado, dá-lhe uma SS aí Esse de drama Tu sabe o que faz, Marquinho? Esse de drama Ei, pega um ato aí, ó Sobe aqui, tu fica me matando direto e revivendo Pra ver se sobe no ranking Ei, Mardiacuma, desse de drama, vô Morre de uma Matar mesmo, joga todo dia essa porra 24 horas Se não matar, não Eu vou chamar Ó, espalha a sardinha aí Eu vou chamar o Lucas pra ajudar a gente a virar polha ali Eu só abri outro dual aí Porque os cara me deu, Vitinho, inclusive Muito obrigado, viu Vitinho Abri o dual no brinco ontem Tá bem agora, não tava esse vagabundo? O leg O leg O leg Tá abrindo Inclusive, eu acho que só abri dual esses dois Porque vocês pararam de jogar Se não... Tô tá bota com tudo isso Cada um foi dando a sua contribuição Cada um fortalecendo com um pouquinho É... Hoje em dia eu mato cigano em uma É a meta é essa, é me matar em uma A meta é... Mas daí eu sempre matei mano Eu sempre matei A meta dele Eu sempre matei Eu sempre matei Quando eu tava jogando essa porra aqui ativo Não tinha um trojão que me matava em uma Isso eu posso te garantir Mas aí a compensação era não Pode ser que sim né Mas quando eu tava jogando Papá, se os trojão mais fortes não me matavam Por que não pode matar em uma Basta ser King pode te matar em uma Eu que eu era mais forte King Fumei nos cinco Como é que eu morrei em uma Pra qualquer trojão Me fala um trojão que me matava em uma E quando eu tava King Ninguém Sim, sim O Yantia que era o único que chegava perto Me sugava 17 mil Eu tinha 19 de vida O que que ele me matava? Aí ela tá lá né A dona É aquela galeria de mim Corre, 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 corre bichinho Corre 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 Isso Isso aí, João Tem o erro Só ele não consegue nem sair daqui do lugarzinho que vem Pra gente chegar no pó né E aí E aí É como é revivido Oh water, 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 water Faca no water, faca no water No water, no water No water, no water, amigo No water, no water, amigo Reviva, reviva Oh, doido No water, no water Oh nooo Water No water Porra, ô Pará, tá ficando difícil jogar contigo, hein? Porra, metade dos meus potes tô gastando contigo? Porra, mano, mas eu tô do ranking aí quase, tô perdendo por causa de três com a Etiobinha. E aí A water, no water! No water amigo es louco! Louco, quer drogas amigo, quer drogas? Drogas, que drogas que eles, meu amigo? Drogas free, 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 free Every droga, every one Amigo, amigo Macon, macon, macon Yes, yes Está tendo, está tendo É a mulher É a mulher É a mulher de figano Minha mulher é porra É a mulher de pai Onde pai, onde pai fala português Figano pai, porra Figano pai Já pensou isso? A mulher falou aí Oh, gente, que porra é esse? Está deixando limpar aí? Na water, na water Na water Na water Eu vou te ver Na mulher Evita, tico, macon Ela está violindo Puta louca, puta louca, puta louca Puta louca Puta louca, puta louca Ainda não, ainda não Puta louca Puta louca, está louca Droga, droga, louca Puta louca, drogas, não drogas Olha Kazuki, está vivo em Kazuki Bata Revoada Puta louca Puta louca O ruim é que perto de mim não tem É guapa? É guapo ou guapo, bro? Guapa Regina, Regina, é guapo ou guapa? Eita porra Puta louca Puta Puta Sim Eu não falo espanhol Não, não, não falo espanhol Ah, não Espanhol? Espanhol? Brasil, brasil Diga, diga, diga N É guapa É guapa Você está louca, guapa Está louca Você gosta de drogas? Muito Muito Todo dia Todo dia Todo dia Não é guapa, não é guapa, não é guapa Brite 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 Brite, se você ficar chamando muito Brite do nada, eu me aparece aí na calva Le coca, le coca, le coca O que está? Ah, poxa, saudade do meu Pivete Onde a mensagem que ele quer pra ele, Marro? La bicha, la branca le cabelo abarrado Não tomar martinho ninguém em uma Que porra é essa? Você é louco Posso parar de jogar Você ganha 16 menos, cara Porra Liga o beneficio E a motodoto tem enchei, mano, caraca. Elm. Ó, a mulher falou Elm, ó. Ah, porra, é porque até minha filha aqui tá ligada de Elm. Quando eu falava assim, a minha filha ficava, não, papai, não, isso é feio. Isso é feio. Foi que vencei, eles falaram que foi que vencei o Elm. Ah, não, aqui quem falou foi minha mulher. A guria tá dormindo. Só a mulher? Ah, a mulher tá apertando o beck aqui pra gente. Ela aqui fala maconha, maconha, maconha. Foi? Foi, ela falou maconha. Ah, eu pensei que era o maluco doido aí, pô. A mulher do doido aí, do ato. Ah, esse bicho aí, ele é doido todo dia, pô. Todo dia ele fala exatamente a mesma coisa. Entra na cara e fala, no water, no water, no water, drogas, drogas, drogas. Tá louco, amigo? No water, no water, no water. No water, no water. No water, no water. Não tem nome. Matei o abizen e morri paixado. Aqui, balão, aqui, balão. Não tem você. Matei o abizen que ninguém mata do Lorde Cigano. Boa, boa. Mano, eu dei um rage. Ah, toma no cu, mano. Eu dei um rage. Ving for Lorde. Eu dei um rage, mano, no water, né? Tirei oito carros. Tirei oito carros. Tu viu isso aí? Eu travando ele, tu chegou dando hit. Sim. Também fiquei parado na frente do abizen. Foi pedir, né? Tirei os filipinos? Wtf. Não water, não water. Amigo, amigo. Ei, eu sou filipino. Amigo, você usa drogas, amigo? Eu sou filipino. Quem é filipino? Não pode passar se você tá tudo megano. Pipom, pipom. Tipo em espanhol. Pipom! Quero dormir isso. Pega o pombo. P*** É, mulei, pastel, foi? Molema, não sei se f***. Não sei se f***. Pasteleira! Cadê a coca pra fechar com esse pastel? Eu tô com a coca-cola pra tomar com esse pastel. Tá gastando muito caro, né? Tá boladona. Põe um pastel, irmã, né? É agora que tá batendo a larica. Esse teu sorriso falso aí, rapaz. Sorriso aí, aquele com a faca na mão, olhando pro cara. Falsão, aquele sorriso falsão, saca? Aham, duro, né? Acabou corrido com a faca na mão pra te ir te olhando assim. A boca nem muda, fica no mesmo jeito. Ô, Mupa, é esse negócio do que me tinha no olho. Pastelê. O pastel! O pastel! Esse não é, né? Não, esse não é. A cama tá sumida, brigou com a mulher. Já não ia gostar dele, hein? Elma brigou com a mulher, bateu o carro e sumiu. Nunca mais vi. É verdade? Eu, rapaz, eu acho que... Sério mesmo, ou parada? Tem uma treta lá, tem uma treta boa. Oi, porra. Caralho. Ele sai do grupo do WhatsApp do nada, esse é o nosso grupo do nada. Ele tá com um número novo, porra. É mesmo, é? É, ele mandou mensagem pra mim no número novo. É. Harry, 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 Harry! Olha aí, mano, ele quer roubar teu marido aí, cigano aí, é, irmão. Quer roubar teu marido aí, mudou de número, só mandou mensagem pra ele. Ai, 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 ai. Eu acho que esse homem aí, ele é quarenta lira. Detalhe, foi dizendo ainda que ele gosta... Foi o carinha bêbado, ligando pra ele, que gosta muito dele. Aí só pegou o número dele. Aí, mano, que é isso aí, mano. Cara, é no dar. Eu não posso desculpar agora, não, viagem. O pior de tudo... Fecha a porta aí, irmão, fecha a porta aí. É, mano. O pior de tudo, mano. O pior de tudo é que ele mandou mensagem. Não, porra, eu gosto de você, não sei o que, tudo mais. Aí eu falei, rapaz, esse bicho é viado. Você tá me mandando mensagem bebinha aí, cara. Ao invés de mandar mensagem pra mulher, vai mandar mensagem pro cigano do outro lado do mundo. Tá, assim. O lugar do caralho mesmo. E aí, irmão. Tu acha que ele é quarenta ou é lira? Deixa eu responder aí. Bem que o Parácio falou que gostava de tomar umas dedadinhas mesmo. Tu faz nele, tu faz, né? Tu faz nele, né? Mas isso, eu galudo. Né, irmão. E aí, irmão. Oi, irmão. Tá perguntezão. Comunidade é velho? Dá uma dedadinha mesmo. Ai, tu foi da porra hoje. Tem essa música. Os caras na palma dizem Luís, tem essa mania aí. Tem essa música. Ah, acaba da peste, meu irmão. Tem dessa não. É que tem baiano não, porra. Eu chego a se fuder, né? Eu chego a se fuder. É, 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 eu chego a se fuder. E aí, rapaz. Qual é o número de Elm, hein? Isso aí? Elm. Elm. Vou tentar ele. E, e, e. Aí tu me dá o contrato dele. Eu mando só um áudio assim, ó. Elm. Mandei agora o áudio pra ele. É, eu esperando ele responder aqui. Eu que ventei essa apelida aí. Esse apelido, cara. Esse é o nome do cara, porra. É, eu que ventei essa apelida. Só porque o nome do cara parece um palavrão que eu acho que é apelido? Não, apelido não. É, sem falta de falar aí. Só porque o nome do cara é um capacete, você... Você deve estar zoando o cara? Deixa eu não estar aqui. Eu moro aonde, Parazzo? Parazzo, Parazzo. Baiano, Bahia. Salvador, Bahia. Ei, bicho, é preguiça. Eu devo ter umas 10 redes na casa dele. Ai, que cara gastando na porra, viu? Eu falei pra ele quando ele chegar aqui e ver o peão trabalhando meio-dia embaixo do sol quente e ele falar isso. Não, irmã, não, irmã. Não, pega a pilha não, é, irmã. Não, pega a pilha não, é, irmã. Não, pega a pilha não, é, irmã. Brincadeira a parte, não, não tô pegando a pilha não, eu sei que vocês são gastão. Vocês têm essa visão do cara? Leva na esportiva, irmã, leva na... O que, da rede? Não, da rede não, de preguiçosa mesmo. Não, não tá levando de preguiçosa mesmo. Falou um carioca aí agora, aí, ó. É, falhou, ele é o periódico. Cadê o Takaká? Vamos lá. Não, mas falando sério mesmo, a mulher perguntou sério. A galera aí tem esse comentário mesmo que vai... É uma zoeira, pô. Até porque tinha nórdia a tida, a gente não vai tirar... Pô, toma, o Takaká, mano. Mas, mano, em São Paulo, mano... É, é, é de Pará, né? Do Pará, né? Os caras aí... Os caras falam o mesmo sério, pô. Tem essa visão aí. Não é isso, escute, pô. Em São Paulo, os caras chamam, tipo, quando você joga lixo no chão, essas coisas, de porco. Chama de baiano, mano. Fala aí, você é baiano, né? Opa, aí, que viagem. Baiano. É, pô, até doido, é isso. Ah, mas eu concordo. Baiano é tudo... Tudo porco. Olha aí, ó. Olha aí, irmão, ó. Eu posso, né? Ele acabou de falar aqui na Chico que eu tomo banho. Eu vou falar uma verdade. Eu nunca vi um baiano tomando banho. Pra mim, tudo porco. Rapaz, deixa eu falar aqui, ó. Deixa eu falar uma parada aqui, ó. Aqui no condomínio tem um casal baiano. Eles são limpinhos. Eles são... Agora, puxa, só falo gritando. Só falo gritando. Aqui é um... Não é doido. Tem uns e uns. Não é doido. Opa, aí, não sei o quê. É, eles. É isso que eu quero dizer, mano. Essa parada mesmo. Eu acho o Marquinho mesmo do São Luís, que tem um sotaque mais puxado do que a gente. É, aqui não fala. Marquinho fala assim... Ê, não sei o quê. É porque ele é lerdão mesmo. É porque ele é lerdão mesmo. É porque ele é lerdão mesmo. É lerdão. Vai tomar no búfa lá da Gaita. Agora, por exemplo... Ê, irmã, bota aí... Bota aí... Bota aí... Bota aí... Bota aí... Minha mulher é de... Espera aí, cara. Vamos lá. Fala, satanás. Bota aí, irmã. É, irmã, bota aí... Cid da Era do Gelo e olha a foto de um Marquinho e compara. É, eu quero ver se eu compareço com o Cid. Isso é um cara bonito desse. É doido, hein? Agora não é gerável, não. Vai aí que eu mostro. Bota aí... Não gostei. Bota a foto do Discord. Bota aí, irmã. O que eu fiz aqui em São Luís numa festa, ele gravou meu rosto de tão bonito que eu sou, pô. Pode acreditar. Quando ele me olhou de novo, ele... É, igual moleque, eu te conheço e tal. Cara bonito, pôrra. Claro, cara feio desse, quem é que não conhece, ó? Ih, Cigano, os caras apelou pro Hercules, ó. É mesmo? E, Marquinhos, matei isso. Boa, boa. Boa, mano. Ele veio o water mais forte dos caras. Eles estão querendo que até usou o water de Hercules. Sim. Sim, Marquinhos. Tipo, no meio, né? Mas o pai é bravo. De onde vai ir? Em cima, pai? De acordo? Vai, as baias tem preguiça de queimar. Rapaz, o cara quer bolar a unha, não tem nem vergonha na cara de levantar. E olha que material tem, hein? Não, pô. A mulher vem, faz todo o preparo aí, ó. Que bolo. Conta pra ele aí quando eu comecei a bola. Que gastei. Mano. Rapaz, aqui em São Luís, é difícil ver uma mulher que bola. Quando a gente vem contra uma mulher que bola, a gente tem um ditado que isso. Mulher que bola bem um beco é mulher pra se casar. É isso. É, aqui pelo menos eu tive uma mina que fala logo isso. Quando a mina bola bem um barulhado, a gente tira essa mão. Uma baiana assim, né? Uma baiana assim, né? É muito raro. É mais raro ainda. Rapaz, mulher que bola um beco é mulher pra se casar. Mano, deixa eu te falar. Vocês estão precisando, eu vou falar pra você, vocês estão precisando levar uma enquadrada e tomar uma surra de puniça. Suplemento, pô. Não acontece isso não. Deixa eu te falar. A mulher, quando eu tava grávida, eu ia dormir, né? É normal. Aqui as coisas acontecem só. Aí eu acordava de manhã assim, eu vi uma tora. Falei, que desgraça é essa, eu não fumei essa maconha, velho. Aí quando eu olhava a seda, mano, o pacote de seda. Desgraça, mule, gastava mais 30 seda pra bolar um beco. Falei, ainda bem que eu sou dono de tabacaria, né? Porque senão eu tava fudido. Um pacote cada vez. Mas hoje em dia não, hoje em dia ela bola sozinha de boa. Ainda bem que eu sou dono, porque se eu fosse o comprador, eu tava fudido. Tá predado, tá predado. Se eu tivesse que bolar... Tá predado. Eu também quando fui bolar a primeira vez eu fiquei fudido também, não consegui. Tá bom, olha o que mais que tá falando aqui. Você fuma, Balão? Eu fomei uma vez só pra nunca mais, não gostei. Eu também, eu também, eu também fui assim, eu também fui assim, Balão. Por quê? Não, eu pra poder falar... Eu pra poder falar de uma coisa eu tenho que experimentar, óbvio. Eu dormi na festa, eu dormi na festa. Quando eu chego perto é cocaína. Mas maconha eu experimentei uma vez, não gostei. É pra ficar esperto, é pra ficar esperto. Eu não consegui ouvir, não, Balão? Eu vou falar até baixo. É, mano. Eu tô dizendo. É bom demais. Eu experimentei, mas eu não curti, eu não vi essa graça toda. Dizem que ele não cheiraria, mas sim porque... Então é um prego, miséria. Então é um prego, miséria. Então é um prego, meu prego, meu prego, meu prego. Não, 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 não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tom, peru, tom, peru. Essa onda toda que o pessoal fala. É isso, é a primeira vez, também não senti nada, mas depois eu levei como estilo de vida e fodeu. É, valeu. Aí tu vai pra terceira, pra quarta, pra quinta e tu se fode. Rival trio. É meu rival trio diário. Mas como é que quer dizer? Agora também, bolão, depende muito de maconha, por exemplo. A primeira maconha que fumei em minha vida foi um poré, o ruim da porra. Se eu tivesse fumado aqui... Um prempa, né? Um prempa, né? Pode ser também, pode ser. Que é perda de barata. Prensada, essas porra. Tem que pegar o... Hoje em dia é só craque. Coisa básica, né? É o quê? É só o óculos. Sim, senhor. Hoje em dia, hoje em dia a bola até com o pé. Essa aposita aqui, aposita, sei lá. Oposita. Parei doido, eu tô doido de óculos. O animal, tem um ó na frente, você tá lá, aposita. Oposita, sei lá. O pessoal tá vindo de Hércules aí, vocês vão dando mole, hein. Epa, ela é doida, viu, senhor? Acho que eu vou vir também, então. Ela é louca. Ei, Marquinho. Tu pegou o... É a feria de Marquinho. E o pico de galinha. Essa feria é minha, porra. Essa feria é de Marquinho, porra. Oposita. Teu cu. Se eu logar ela aqui, tu me dá um pix. Tu vai mandar um pix de 50 conto se eu logar ela aqui agora. Se eu me der 100, você me manda um pix. E vou mudar depois, só pra tu logar ela, então. Não. Tem que jogar com ela. Ninguém, ela tá parada aqui, só ninguém joga. Até parece que eu bota uma bicha com mim dessa. Ei, rapaz. Quer apostar, senhor? Quer saber se você... Não, freio, 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 freio. Em torno da guerra, eu vou logar ela, senhor. Vou te mandar um pix aí. Ainda vai derrubar, né, cigano? Epa, tu tirou o miraco daqui. Que eu diga ali, mas tu botou aonde? Tá no Trojan ali, mas eu vou pegar de volta. Pô, já me derrubar uma ajuda aí, isso, bicho. Puxa, você tá tirando... Não, me derrubar de qualquer jeito. O Trojan tava precisando de... Paro da China, porra. Trojan, só. Pô, o Fari, tu é doido, né, Fari? É, Marquinhos. Tu tá com o Trojan, no Akuma ou no Coisa? Pega essa pega, botei fé nessas turstóis, da onde que saíram o bolão. Tá forte, senhor, dá pra ajudar, tu é doido, né? Ah, gostou, né, mano? Essa glaive aí também tá braba, seu pé, doido, né? Isso aqui se chama... Isso aqui se chama... O robô de quem? Ramiro. Ela tá bonitinha pra porra, mano. Marquinhos, tu botou o miraco que tá em Trojan, Fari, no Akuma? Não, pois, sempre tive. E cadê o daqui? Tu botou em 4 Trojan, que diabo é isso? Ó, fica ligado aí, ô... O Elmi. O Elmi. Ligado por quê, senhor? Tô aqui de boa. Ah, tá morrendo à toa aí, ó. Eu não. Tô pulando aqui, ó, igual um canguru. Olha aí, irmã. Olha aí, irmã. Fala comigo aqui. Olha aí, irmã, tá metendo o vácuo. Fui pra sacada. Fazer sauna. Aqui que ele gosta de uma sauna. Até agora eu não entendi o que o Marquinhos falou. Que pegou o miraco, só botou no Trojan. Que sei que Trojan, que vai ficar com 2 Trojan, é uma misera. E é o máximo, pô. Tá no máximo, sai por enquanto. E trechei com o moleque, tipo um troco. E mata bem, pô. E precisa pra dar estigma, velho. Então manda ele pagar. Fari vai morrer de uma de qualquer jeito. Fari morre de uma de qualquer jeito, pô. Oito sete de vida não é porra nenhuma. E de mana nem se conta. Eu não trouxe a ajuda mais, pô. Isso é verdade. Então deixa lá. E eu que tenho... E eu que tenho 1.200 de mana. Oh, mano. Isso é verdade, mano. Porra, eu queria só mais... Sei lá. Não abre ninguém, mas tu atas. Pra onde der certo aqui. Só esmoar, esmoar. É, rapa. Tiveram que dar umas 3, 4 porrada nesse... Tu viu? Tu viu? Porra. Eu mato ele em 3 ou 4. Eu mato ele em 15. Ou mais. O meu cara é uma merda. Vou pegar um trojan aqui de alguém. Agora ele acordou, fodeu. Pra você jogar de trojan, você tem que merecer, meu torcedor. Tem que honrar. Eu joguei de fire e depois eu joguei de nada até. O Wario do Vitinho tá parado, Marquinhos? Olha isso na arena ali pra ver. A gente vai brincar. Meu Deus, idas. Então vai ter esse Marquinhos aqui, ó. Ah, ele tá em ferro. E Marquinhos? Agora que eu vi aqui mesmo, ó. O SS tá com... Tá com o Delayzinho bacana, ó. Ah, pô. Tô jogando lagado. Se bem que depois que eu reiniciar o... Eu vou até dizer que deu uma melhorada, mas... Não, mas esse lag aqui, ó. Eu tô botando aqui, ó. Se é doido, tá muito... Tem laço. Tá estranho. E esse gano? Você lembra daquele refil de caneta? Lembro. Eu acabei, né, os dois. Aí eu quebrei o vidro aqui agora. E aquele restinho que tinha meleu o beck todo. Eita grudento. Chega tá cagado. Deixa eu te mandar foto aqui. Chega tá grudento, grudento mesmo. Nossa, agora que... A cera do ouvido do elefante. É. Que verdadeiro. E aí, ó. Marquinhos, eu tô dando o SS aqui. Demora 4 segundos. Olha, ó. Eu vou dar agora aí, ó. Agora. Aí, ó. Olha o tempo, tá vendo aí? Tá. Tu viu, senhor? Aí, ó. Quando eu pulava, já ficava saindo, ó. Antes de eu cair no chão, sair, ó. É doido, é putão mesmo. É, a Marquinhos, oposite. Tá fortinha pra cara. Cadê essa vagabunda? Ela só falta bag ainda, eu acho. Ela tá aqui em cima aqui, ó. É louco, senhor. Já vê aí. Tá estranho demais. Porra, tá largado. É, só falta bag pra ela. Você tá onde? Ela tá nesse barulho de dois. Engraçado que o tornado... Tá 10 minutos só aqui, cara. Tá dando delay, não? Porra, agora... Agora que tá faltando 10 minutos, eu dou uma vontade de cagar. Então, você vai sentar. Aí, foda. Ih, rapaz. Tem uma... Eles tão trepados ali, eu posso vir pra cá. Aqui, ó. As caixas aqui hoje, ó. Você tá aqui, ó. Alguém foi lá fora, viu como é que tá lá, de ano? Senta aí. Não vi, não, né? Deixa eu pegar o isqueiro aqui. E aí, qual vai ser a lógica de vocês aí? Vocês vão comer o quê? Sacar com um acarajé? Acarajé é uma hora dessa, só pra se fuder mesmo. Ok, vai mal, é? É, eu comi um churrasquinho ali embaixo já, mano. Nos espetinhos. Acabou com a Larinca. Tô tomando uma... Tô tomando uma Hainic aqui agora. Hainic? Hainic? Tá pizza aí ainda, né? Vou pegar o cinzeiro aqui, peraí. Acabando! É a primeira vez que eu vejo que Mark, Mark no... Cadê esse gano no contato do seu amigo, velho? Dá um hit aí, ô paraíso. Cadê você? Cigano? Oh, velho. Desse que você queria, ó. Se esse bicho comprar comigo, eu mando uma caixa de cida pra você, porra. Eu vou passar pra ele, porra. É molequezinho. Aí, tá vendo? É, não me mataria se eu tivesse que a vida cheia. Mas é com a mão. Porque é dessegma, não foi? É com estigma. Mas mano, mano. Você falou de oposite, né? Qual o nome da water mesmo, Cigano? Da gente que é forte? É, Tyrone. Mano, ela destilha o de bolão. Eu tiro dois. Manda aí. Dez. Deixa o Stigme acabar aqui, peraí. Não, não, pode vir de Stigme. Mas tem noob, porra. Não é crítico. Minha mata em menos de dez. É, não. Mas só o Nectar tem que ter que arralado. Só o Nectar tem que ter que arralado. Só o Nectar tem que ter que arralado. É que... Repine, rapá. Não bota a Super. Só com a Sword, viu? Porra que pulo. Viajado, olha pra aí. É de Fire. Estorrar agora. Vem agora aqui. Se bem, peraí que eu tô live. Eu tô aí, ó. Otário. Já tava fodido. Mas peraí, bora agora, vem. Vem pra cá. Aí, ó. Ixi, ixi. Ixi. É doido. Se fosse trojado, já tava morto muito tempo. Eu parado, sentado, assim, pode ser mesmo agora eu pulando. Se meu pai fosse mulher, eu teria duas mães. É. Se é foda. Foi. Esses caras tão lá fora, gente. Cê já viu? Olha, eles não vêm não. Olha, 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 mata, mata. Rapaz, sei de water aí. Ninguém me revisa. O bolão aí. O bolão tirando é onda aí. Não revisa. Eu nem vi se tava morto. Cês tão brincando aí. Cês tão aí fora rapidão. Ó, achei o RG aí, ó. Eu matei, eu matei, ó. Eu matei. Cês têm que parar de ficar revivendo ele, velho. Pois é, ainda mais quando tiver perto de acabar a guerra aí, no final de guerra aí, né? Fica só... Tem grana isso? Quem é? Natalista, engraçado. Quer ver? Para de ficar batendo. Ela tá revivendo. Olha aí, ó. Sou quem que tá revivendo essa miséria aí, só. Mano, aqui fora... Puxa. Só tem um mata deles. É, rapaz. Esse Blade também tá por conta do Zé Boné, hein? Porra. Olha o máximo aí, pegando aqui, só do lado aí, ó. Blade tá barril, porra. Não vai vir não, mano. Caralho. Aqui fora tem ninguém. Caralho. Esse ringzão mais oito dele aqui, puta que me pariu, hein? Duas Blade também. É... De quem? Blade. Ah, pô. Ele compôs o time de Rambeiro, pô. Juntou com o dele. Rambeiro? Ele pegou o voal e jogou de... De compôs alguns. Caralho. Tá doido, né, senhor? Me chupa. Fudou o sol, que te doido. Tá louco, viu? Ah, também pra ele é... Não, 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 limpa não, limpa não. É o trojan mais forte do 7, né? É, o cavalo, né, os ódios. Fih, não, não... Engraçado que Lucas fica dizendo que é mais forte. Esse bicho sempre foi mais forte. Escreve aí, quando ele colocar os itens mais doze, ele vai jogar enemy e vai limpar todo mundo. Ninguém vai ganhar. Mas esse blade aí, esse blade aí, ele... Pô, não, não. Ele tá jogando ele e o Ramiro junto agora, é? Não, pô. Ele comprou o itens de Ramiro. É, é igual a pena. Esse bicho é tirado em um repórter, né, cigalo? É, pô. Trabalha na polícia, pô, detetive. Cê viu? E aí, compadre, não foi mais de vez ali, não? É, é, é. Trabalha no meu lado. É, é. Serviço de inteligência da polícia. Conhece essa peste pessoalmente, cigalo? Não. Pior que não. Mas a gente mora todo mundo perto, pô. Bairro mesmo, vizinho, pô. Papo de cinco, dez minutos de carro. Aqui quem não morre no... Revê, 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 revê aqui, sim. Que bom. Cê bota fé que até hoje eu não tenho... Revê, revê, bom. Até hoje você não tem o quê? Rage, rage, rage. A magia é rage. Rage, rage. Ué? Puta é que... Ela upa aí no polo e no gate. Mas ela... Mas ela... Mas ela... Quando cê estiver batendo no... No poli, cê... Ela faz diferença pra caralho. Ah, tem um bond de enemy... No... No merc. Tivou até chamar eles. Bora, galera. Tá rebanha. O Rafale tá morrendo demais, ó. O Abinari já veio. Vamos ver se o resto vem. Aposite, aposite. Seve você, Bolão, fazer um teste aqui. Não, sai fora. Mas você não morre não, pô. Morro sim. Ah, não. De rede eu não morro não. 3 mil, pô. É, pouquinho. Nem eu não morri. Já acabou de fazer aqui, miserável. Assim com o caço, ó. Manda. 1. Ah, ai. Porra, Bolão. Boa. Bom, o Shield, eu não sabia que ele tinha essa força toda, não, velho. Porra, você viu? Eu não tenho o Shield, não. Mas aquele ali era o Shield XP. Eu não tenho o Shield, não. Ah, pensei que era esse daqui, assim, ó, vagabundo. Joga, joga. Vai. Eu tô no Shield normal. É. Para que fazesse aí. Bora, caralho. Me revive. Trabalha muito ruim, viu, Bolão? A hate te descontra, o Heavy. O Bolão não trabalha muito ruim, Bolão, não. Eu vou ficar revivendo no N. N. Lada. Olha aqui, ó. Entrou um arqueirinho aqui, ó. Repa. O cara dibou o Unic, level 45. Pega a minha suor de lá no Market. O clube aqui só entra em ação. G.W. O portal tá aberto. É, falta pro... É porque eu levo ela na mão, porra. Assim, na cidade é ruim, porque se eu morrer, eu volto pra cidade, aí os caras me matam. A G.W., eu não volto nem fudendo. Só volto quando acaba a G.W., passa duas horas, aí eu saio de lá. Ai. Quem matou? Ai. Se eu levo o Scroll de outra cidade, sensei-tai. É, galera. Acabou a G.W. Revive ele aí. Revive ele aí. Ele passou o contra. Foi só a G.W. dando, né, man? Que porra é essa? Eu já ganhei de 20kg aqui só nele, aqui ó. E aí eu. Vem pra mão, Poo, tá vendo? Agora ele quer atirar o... Ai, 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 ai. Quer ir embora, bora, bora, bora. Só vou te dar esse gostinho, bora. Deixa eu passar o beck, deixa eu passar o beck. 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 Bora, eu tô jogando aqui com as pernas aqui na parede aqui, ó. Eu tô assistindo, tô assistindo aqui, ó. Eu sou o juiz. E aí, bolão, que você vai casar. Vai casar quanto em quem? Eu vou ajudar, eu vou ajudar. Eu vou travar ele, vai. Eu vou traver ele. Vai lá, vem embora. Porque eu te meto em bola dividida aí, cara. Ah, desgraçado. Não morre em uma mais não, né? Falando que aquilo ali foi porque eu tava sugado. Ah, eu tirei 14k ali. É, igual a seu, 4x0, tu tá é doido, né? Deixa 3, conta de ele. Então, aqui, aqui, diga o que, rapaz? O negu tá se rebelando aí, tá se rebelando aí. Ai, matei. Pessoal, fora aí. Pessoal, fora aí. Não, pô, aí machuou até dar. É isso, não, machuou o bloquinho, então tá bom. Que isso. Marquinho mesmo, assim, tu não vai entrar no rank, não. Eu tô só brincando. Tem pra ninguém matar o Marquinho, não? Só eu mesmo. Se eu chegar no rank, eu tava aqui sede. Esses caras chegam no rank aí, pô. Porque eles chegam desde o primeiro começo da guerra. Aí fica matando gente aí. Eu cheguei na guerra, já tava com uns 15 minutos. Ah, eu fico caminhando, você viu? Não adianta, o aimbot pega caminhando. Eu também tenho reflete, pra fazer que eu só tu... Eita... Boa balão, boa balão. Joguei comigo, balão. Boa limpa esses caras, bora. Já foi dois. Não me acerta não, Marquinho. Aí, ó. Tá certo? Agora nesse teu diâmetro. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Não me mata não, Marquinho. Ele pulou, meu irmão. Me mata. Ah, acabou a brincadeira.